Olá caro aluno, hoje daremos sequência na nossa discussão da caracterização dos serviços previstos na tipificação nacional dos serviços socio-assistenciais entrando no nível de proteção especial, ou seja, a proteção social especial de média e alta complexidade dando continuidade na última aula que abordamos a proteção social básica mas afinal, por que a tipificação veio para normatizar todo esse sistema da proteção social especial? Ela é parecida com a proteção social básica como nós vimos na última aula? Ela tem algumas semelhanças? Os serviços são os mesmos? E nesse ponto eu gostaria de chamar a sua atenção mais uma vez devido ao conteúdo que está sendo ministrado na aula Como o nosso tempo nós precisamos utilizar o máximo de recurso possível para possibilitar o seu autoestudo nós focamos em alguns serviços, não contempla todos os serviços da tipificação No caso da proteção social especial de alta complexidade e de média complexidade estaremos detalhando apenas um serviço de cada nível de complexidade contamos com a participação da professora Maria Toribia que estará elucidando para nós toda essa experiência prática o cotidiano profissional, o fazer da prática profissional em relação ao enfrentamento dessas questões sociais mais acentuadas dos usuários da política de assistência social Afinal, a proteção social especial, ela se insere em qual contexto? Para isso nós precisamos sempre realizar uma análise dos usuários ou seja, a política de assistência social lá na PNAS, nos SUAS quando passam a dividir os níveis de proteção o que eles vão apontar para nós? Que esses sujeitos, eles se encontram em uma situação de risco social mais acentuada Por isso que é necessário dividir os níveis de proteção a proteção social especial de média complexidade ela tem uma característica nos seus serviços a especial de alta complexidade outras características, outros objetivos assim como é apresentado na tipificação porque durante muitos anos esses usuários acabaram sendo tratados da mesma forma ou marginalizados o adolescente que cometia um ato infracional ele era julgado por todos não realizava-se uma análise do seu contexto sócio-histórico do seu contexto familiar não se analisava as vivências, as oportunidades a garantia de direito desse usuário ele era simplesmente condenado muitas vezes tanto pela justiça quanto pela sociedade até mesmo pela família, pelos seus amigos então o que a tipificação veio para aprimorar todo esse sistema de garantia de direitos já ratificado pela Política Nacional de Assistência Social pelo Sistema Único de Assistência Social então ela vai aprimorar esse serviço quando compreendemos que é uma proteção social especial o próprio nome já nos traz aí uma definição as especificidades desse serviço são diferenciadas o local das atividades são diferenciados como nós acabamos de falar na segunda aula da proteção social básica a organização do CRAS a visão do CRAS a parte das provisões estruturais do CRAS é diferenciada do CREAS é diferenciada de uma instituição não governamental que é cofinanciada e presta um serviço de medida sócio-educativa porque como esse serviço ele é especial o atendimento necessita ser especial tanto é que o local não pode ser muito acentuado o usuário ele já é marginalizado ele vai ter um atendimento mais específico para uma demanda que requer sigilo que requer ética que o acompanhamento não pode ser fragmentado as atividades são específicas muitas atividades não são realizadas em grupos as atividades realizadas em grupos elas têm um foco mais específico com uma abordagem metodológica assim como a tipificação nos apresenta então iniciando para o espaço até da questão estrutural desses serviços o CRAS, para nós visualizarmos a diferença ele tem que ser onde? numa comunidade tem que ser um local aberto, colorido por quê? porque ele tem que acolher aquela comunidade ele atua na prevenção o pai, a mãe, o idoso ou a criança tem que ver no CRAS um espaço que é propício para oportunizar o que é reflexão trabalhar as habilidades desenvolver o protagonismo sempre focando no que? na prevenção o que acabamos de presenciar na última aula na proteção social básica quando nós falamos da proteção social especial nós vamos falar de reparação de vínculos já fragilizados o viés que nós utilizamos na proteção social básica de fortalecimento de vínculo ficou lá na proteção social básica nós precisamos fortalecer esse vínculo sim porém esse vínculo já está fragilizado e muitas vezes até rompido e é esse o objetivo da proteção social especial e é por esse parâmetro que ela divide por níveis quando pensamos em proteção social especial de média complexidade estamos falando daqueles indivíduos que sofreram ao longo da sua vida direitos sociais negligenciados conflitos sociais e familiares mas que ainda preservam o vínculo familiar ou seja, o pai e a mãe ainda tem um relacionamento com o filho ainda que conflituoso abalado ele consegue aos poucos tentar estabelecer o vínculo às vezes ele se perde mas ele ainda consegue manter esse vínculo mesmo numa relação conflituosa quando é o nível de proteção social especial de alta complexidade a própria tipificação e a política nacional de assistência social já nos diz o seguinte esse vínculo está rompido tanto o vínculo familiar quanto o vínculo comunitário ele foi rompido no caso de um abuso sexual que ocorreu no seio da família próximo à família a mãe foi conivente como que essa criança ela vai continuar vivendo naquela família sendo marginalizada sendo violentada das diversas formas então são esses os focos de atuação da proteção social especial de alta complexidade essa é a diferença da proteção social básica que previne todo esse rompimento que previne essas situações de violência a média complexidade isso não aconteceu de forma abrupta tiveram conflitos tiveram podem ter acontecido situações de negligência mas não chegou a caso extremo então nós sempre vamos trabalhar da perspectiva proteção social básica prevenção e fortalecimento desses vínculos especial de média complexidade fragilização desses vínculos mas os objetivos tem que ser para fortalecê-los criar condições de acesso à família de acesso a esse jovem ou essa criança que vai fortalecer o vínculo dele tanto familiar quanto comunitário especial de alta complexidade quando esse vínculo já foi rompido a comunidade às vezes ele cometeu muitos delitos na comunidade se ele voltar no bairro onde ele reside a comunidade vai atacá-lo vai agir com marginalidade então entram todos os critérios por que a política caminhou para esse objetivo e é por isso que precisamos sempre estar relacionando objetivo, finalidade, impacto social em todas as ações e é isso que a tipificação contribui para nós quando falamos mas afinal Leandro como a política nacional define a proteção social especial? ela define como a proteção social especial é a modalidade de atendimento assistencial destinada às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social por ocorrência de abandono, maus tratos, físicos ou psíquicos e aí entra toda a questão do abuso sexual da violência doméstica da violência do pai que coloca a criança para trabalhar então esses maus tratos são tanto físicos quanto psicológicos ocorrência de abandono abuso sexual uso de substâncias psicoativas cumprimento de medidas socioeducativas situação de rua e situação de trabalho infantil é dessa forma que a política nacional de assistência social reconhece o nível de proteção social especial nesse contexto ela englobou no geral tanto a média quanto a alta complexidade então quando nós falamos da média complexidade nós estamos falando de quais serviços? a tipificação nos apresenta cinco modalidades de serviço o serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos ou seja, o PAEF o serviço especializado em abordagem social quando ocorre esse serviço? nos casos que os técnicos da assistência ou da instituição não governamental que atua nessa área necessita realizar abordagens nas ruas para ver aquelas crianças que estão em situação de rua eles saem, eles abordam eles realizam uma abordagem social o serviço de proteção social que trabalham com a medida socioeducativa e a liberdade assistida que nós contaremos com a participação da professora Maria Turívia que estará elucidando todas essas situações todo esse trabalho os objetivos realizados o serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência idosa e suas famílias também conta com esses objetivos e o serviço especializado para a pessoa em situação de rua e o serviço especializado para a pessoa em situação de rua e o serviço especializado para a pessoa em situação de rua